Eu tive que pedir para o pastor Zamani parar o carro aqui porque é algo incrível o que eu vou mostrar para vocês. Nós temos falado sobre guerra espiritual, vencendo pela oração, a batalha, a fé. Toda quarta-feira, mulheres de toda esta região se reúnem para subir a montanha e orar. Não só esta montanha aqui, mas em volta, porque é repleto de montanhas. E ele diz que elas vêm para orar. É guerra espiritual pela situação do país que eu tenho mostrado a vocês. Vou falar um pouquinho aqui com o pastor Zamani. So, tell me a little bit about this purpose of prayer, this woman going up in the mountain and praying. Tell me something. Oh, yes. This is a group of women who have decided to be meeting together to pray for the difficulties we have in the country. So, the theme is God intervene. I am tired of this situation. Deus intervenha. Eu estou cansado desta situação. Deus intervenha. Este é o tema da oração. Deus intervenha. Estou cansado da situação. Mudança na situação do país. Mudança. E eu vou mostrar para vocês agora. Thank you, pastor Zamani. Fila de mulheres que estão subindo a montanha para orar. Que coisa impressionante. Eu posso ver muito bem aqui. Talvez vocês não consigam ver. Mas eu consigo. Lá em cima eu consigo ver as mulheres já reunidas orando. E ele contou-me que hoje, quarta-feira, em todas as montanhas aqui, mulheres vão subir para orar. Em todas as montanhas. Estão em guerra espiritual. orando para Deus mudar a situação do país. E Deus vai mudar. Lembram quando falei já em vários episódios de guerra espiritual sobre a oração para mudar a situação do país? Nós tivemos essa lição incrível vinda de Reese Howells. Lembram? Quando Reese Howells orou por mudança na Segunda Guerra Mundial. Intervenção deixou alcançar esta irmã. Vamos ver se ela fala inglês. e aí, irmã, eu estou filmando, venho do Brasil. E alguém me disse que você vai prestar. Sim, nós estamos. Sério? Sim. Deixe-me traduzir aqui para vocês. Eu disse ali, ei, irmã, eu estou filmando, venho do Brasil. Alguém me falou ali que vocês estão indo orar, subindo a montanha. Ela disse, sim, estamos indo orar. E eu peço, você pode me falar sobre o que é esta oração? Vocês vão orar por qual objetivo? Por tudo, ela disse, pela vida, por nossas crianças, nossas famílias, a questão da chuva e outras situações no nosso país. Eu falo, então, quarta-feira é dia de oração. Sim, ela disse, quarta-feira é um desses dias. Então, esse momento é como uma guerra espiritual. Sim, definitivamente, ela responde. é guerra espiritual. Você já tem recebido respostas de oração que você veio fazer aqui em cima da montanha que você louva a Deus? Ela disse, sim, definitivamente, eu tenho respostas. Por isso, eu sempre estou voltando. Isso é maravilhoso, eu falo. Então, quanto tempo vocês passam lá em cima orando? Ela diz, três horas, começa às nove da manhã e vai até o meio-dia. E eu falo, estou muito feliz em saber disso. Vou levar para o Brasil como exemplo. Muitos vão ver você, como é o seu nome? Ela diz, Estina. Eu digo, então, Deus lhe abençoe. Ela pergunta o seu nome. Eu falo, Edson Bruno. Estou ajudando aqui uma escola, as crianças. E ela pergunta se eu tive um bom tempo no Zimbábue. Eu digo, sim. Obrigada. E aí, eu digo, vá lá e ore por mim. Ore por mim lá em cima, então. Eu peço para ela e ela promete que vai orar por mim lá. Eu digo, muito obrigado. as nossas irmãs subindo a montanha para orar. Que maravilhoso, hein, gente? É isso aí. É a guerra espiritual, né? Vencendo através da oração. Graças a Deus. E aí, Tchau, tchau.